Começou a Bienal do Livro aqui no Rio Centro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E essa vigésima edição é mais do que especial, porque além de marcar os 40 anos de Bienal, também é a primeira livre daquelas restrições sanitárias depois da pandemia. Isso porque em 2021 a circulação acabou sendo reduzida por conta da preocupação com o coronavírus. A expectativa é de mais de 600 mil pessoas e já chegou uma galera aí, ó. E olha, por aqui, além desses fãs, vão passar autores, leitores e várias figuras importantes da literatura brasileira. A Bienal vai até o dia 10 de setembro e a programação está completa disponível lá no site. O TJ vai estar aqui, cobrindo durante todos esses dias esse mega evento pra você. Eu sou Pedro Guevara, direto da Bienal, pro TJ UFRJ.